Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fred, bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos ao curso de Dropship Nacional. Na aula de hoje, eu vou ensinar pra você como adicionar estoque aos produtos da sua loja. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando o nosso curso. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Então, já estou aqui com o WordPress aberto. Em seguida, nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral. E vamos vir na opção chamado produtos. Então, basta clicar. Ao clicar, será aberta a página de produtos. E aqui vai mostrar todos os produtos que você tem adicionado dentro da sua loja aqui do WordPress, do WooCommerce. E o que você vai fazer é vir no produto que você quer editar. Eu, por exemplo, vou mexer nesse produto aqui chamado Moletom Host2B. Você vai colocar o mouse em cima dele, vai aparecer uns botões embaixo. E basta clicar no botão editar. Com isso, agora será aberto a página de edição desse produto. E aqui, o que nós iremos fazer é descer abaixo até a opção dados de produto. E aqui vai estar todas as informações do nosso produto. Como aqui nós queremos alterar o estoque, então vai ter a opção geral, que é a que já vem primeiro. E abaixo tem a opção de estoque. Nós vamos clicar em estoque. E aqui em estoque vai ter algumas configurações que podemos realizar. Porém, o que a gente quer fazer é adicionar um número de estoque. Ou aumentar ou abaixar o valor do estoque. E aqui vai ter a opção gestão de estoque. E ele tem a opção acompanha a quantidade de estoque para esse produto. Se você marcar a caixinha, ele vai pedir para você colocar a quantidade de estoque. E eu posso colocar, por exemplo, digamos que eu tenho 5 desses produtos em estoque. E aqui, esses 5, toda vez que ele vender, ele vai diminuir o número de quantidade. Então, ele vai vender uma quantidade, vai diminuir para 4 no estoque. 3, 2, 1, até ficar 0. E quando ficar 0, ele vai dar o botãozinho desgotado até que você venha aqui no WordPress e adicione mais estoque. Então, com isso, você consegue controlar a quantidade de estoque desse produto. E você pode colocar o valor que quiser. Eu vou colocar como, por exemplo, 5. E abaixo, tem a opção permitir encomendas. Aí, você pode deixar não permitir. Então, quando acabar o estoque, não vai deixar vender. A opção permitir mais informar o cliente. E tem a opção de permitir. Em seguida, tem a opção limitar de estoque baixo. E esse limiar aqui, você pode colocar um valor, por exemplo, 2. E toda vez que o estoque ficar abaixo dessa quantidade, ou seja, quando chegar a 2, você será avisado por e-mail falando, ah, o estoque do seu produto está baixo. Providencie mais. Aí, você será informado que precisa de mais estoque desse produto. Então, com essas configurações, agora basta salvar para salvar as alterações. Então, vamos subir no começo da página e no lado da direita tem o botão de atualizar. Então, basta clicar. E prontinho, agora já foi atualizado com sucesso. E o seu estoque também já foi alterado corretamente. Então, aqui, se você quiser, você consegue alterar o estoque. E se vender, o número do estoque vai diminuir automaticamente aqui no seu WordPress. Então, essa foi a aula. Eu espero que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso, basta você clicar no botão abaixo. Valeu demais. E fazer qualquer contribuição. Qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos na próxima aula e tchau.